A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A julgar por seu viço Seria noticiosa Árvore do país Eis que vendaval Varão vem do sul em turbulência Consumar violação Em terrinha Arboriscência Em aspas viciosos tedos É a pureza desmanchada Dá a faia Gritos verdes Quem a ouve Na rajada Por o vento violador A beleza despassada E mesmo antes de dar flor Foi a faia desflorada Suas tanças Em pisado Folhedo desfeitas estão E foi-se o vento amainado Depois de tê-la No chão Oh, que sinais de martírio Vão varredores varrer Para a árvore do teu filho Estava ela ali A crescer Que esmaiar o sentimento Ver uma faia Donzela Morrer violada O vento Em frente à minha janela O espírito Nada a fazer Amor Eu sou do bando Vim permanente Das aves As frio ventas E nos galhos Os anos Desbotando Já as folhas Me ofuscam As silentas E vou com as andorinhas Até quando Há vida breve Não perguntes Cruentas rugas Me humilham Não mais Em esquiloando Há Estrói Estrói Nas serei Em mãos sedentas Pensa Eterna Que o eterno gera Quem na amada O conjura Além Mais alto Em ileso Bairal E a minha espera Andorinha Indame-ne Ao sobressalto Do tempo Núcia Repare Trimavera Confia Eu sou romântica Não falto Este é o inseto Do poema De Rui Nogar Que também se aplica A Portugal E a qualquer parte do mundo Agora não Coragem Agora É não ser negro É não ser branco É ser um homem Apenas um homem Um homem pleno Aqui em África Aqui em Moçambique E eu acrescento E aqui em Portugal também Que muitos recebam Este lapidar Apelo Do Rui Nogar E o coloquem Como talismar Nas almas E nos corações Se há vuma Isso é o que escreveu José Carlinho Quando aconteço Me dando em poemas Julgo-me adulto Já de outros poetas As mesmas palavras Com que me venço São aquelas Que a qualquer se rendem E o ritmo Em que me cego E me colho Vem já do berço Da comum sementeira Sei lá quantos outros Em mim respiram Quantos eus Por aí germinam E já nem sequer Me intimidam Nos versos Antes de mim Mesmo devassados Outras cancelas Já venhas de inspiração Quero manter cada vez mais Comungado Na subtil reconquista De nós próprios Sombra-me penuga Repugna E me atormenta A íntima Iresia Involuntária De me ver traído Crucificado Num milímetro Que seja De cumplicidade memorial E desde já Perante vós Me penitencio Ó poetas E amantes Que meus versos Decantarão Para que saibam Agora todos Nos limites Deste poema ainda Que nada falece Da minha lágrima Que minhas ideias E meus escritos Mais vos pertencem Que a mim próprio E ainda vos digo Ora também Que lúcido e pleno Me devolvo Nesta humilde entrega total Para que libertem Os meus poemas E milhões De outros poetas 1966 Escrito Quando estava Dito pela Pino Na Machaca Em Lourenço Márcio Aplausos 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 Música 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 Música